Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos aí para mais um gameplay de Scary Teacher vamos lá mais um gameplay então se você não acompanhou os vídeos anteriores aí já deixa seu gostei deixa o seu like aí para incentivar nós fazer vídeo aqui e pessoal desta vez a gente vai passar aqui o Flight to Fireworks né o voo para os foguetes voo com os foguetes alguma coisa assim bom a gente passou então o capítulo 1 tá e agora a gente tá aqui no nos capítulos especial de inverno 2023 tá pessoal vamos agora então passar aqui o o voo para os fogos de artifício vamos lá beleza né vamos lá então dá um play aqui preparou ali os foguetes para comemorar a chegada do ano novo a gente vai ter que estragar aí a festa dela né vamos lá então tá aí ó os fogos de artifício vamos lá então pessoal vamos lá aqui para completar aqui essa missão a gente vai precisar da corda né a corda ela está aqui nessa salinha aqui vamos entrar aqui e tá aqui então a corda que eu quero desviar aqui dessa armadilha aqui senão ela vai me pegar beleza depois da corda a gente vai ter que pegar cola já vou mostrar aqui para vocês qual sala que vai estar a cola só que antes a gente tem que esperar que ela está vindo né ela está lá em cima vou fechar aqui para ela não ver a gente acho que ela vai descer é isso mesmo ela vai descer vamos esperar então aguardar um pouquinho eu acho que ela vai vir para cá em ah não não veio bom deixa eu pegar essa outra escada aqui para ela não ver a gente bom aqui pessoal a cola está na sala das esculturas beleza vamos pegar aqui então está aqui por enquanto só isso que a gente vai precisar ela está na parte de baixo deixa eu ver aqui ela está lá entre as escadas vamos esperar um pouquinho que a gente vai ter que descer para lá agora tá subindo né deixa eu dar uma afastadinha aqui ah ela me viu ó vou ter que fugir agora deixa eu ver aqui bom a gente pode cadê tá vindo aqui a gente pode descer as escadas e deixa eu ver ela devia ter pegou a outra escada mas se eu entrar na porta eu acho que ela vai vou dar uma disfarçada aqui fechei de novo beleza então está aqui já está aqui os fogos de artifício a primeira coisa que a gente vai fazer agora a gente vai pegar aqui a corda né pegar a corda aqui ó vamos amarrar aqui no nesse rojão aqui né ela está subindo facilitou para a gente facilitou para a gente facilitou para a gente tá agora a gente vai colar aqui na tigela dela né pegamos aqui a cola agora ó pegamos aqui a cola agora ó e também jogamos ali dentro da tigela acho que aqui tem um negócio que dá para eu achar ah ela está descendo já na verdade ela já vai indo lá vamos fechar aqui ae garoto pegou ali colou na mão dela aí é isso aí galera fasezinha então pessoal olha só não brinquem com fogos de artifício que é totalmente perigoso tá é totalmente perigoso aí não brinquem com fogos de artifício beleza então pessoal vamos aí para o próximo objetivo que é jogar neve nela olha só então primeiro ela vai jogar neve nos garotos né os garotos estão brincando ali na rua ali ó como vocês podem ver ela se incomoda vai lá pega o tratorzinho de neve né para jogar neve nos garotos e daí que que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que se vingar a gente vai ter que pegar o trator ali e também jogar neve nela armar uma armadilha ali para ela sair e jogar neve nela será que vai dar certo então pessoal já deixa o seu like aí se você acha que a gente vai conseguir fazer essa missão aí hein vamos lá então vamos lá primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui pessoal primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar uma cadeira ué mas que que a gente vai fazer com uma cadeira já já vocês vão ver o que a gente vai fazer com essa cadeira aproveitando que deu bem certinho que ela saiu lá fora então a gente vai ter bastante tempo aqui ainda bem que ela saiu né aqui na sala da tortura a gente já tem uma cadeira aqui vamos pegar aqui cadê? tá aqui ó tá aqui fica aí misty fica aí ó quanto tempo for necessário agora a gente vai lá para o quarto dela né e está voltando já espero que ela não vem direto para o quarto dela aqui e aqui pessoal o que que a gente vai fazer em cima desse guarda-roupa aqui ó tem uma chave tá aqui que a gente vai fazer a gente vai aqui pegar a chave e tal olha só ela está subindo vai sair na cozinha então aqui a gente pode sair com segurança que ela não vai pegar agora temos que ver aqui ela está na porta de baixo né para onde que ela vai vamos ver vamos por aqui e dá para lá ó já conseguimos enxergar ela aqui bastar um pouquinho porque se ela for subir escada mas se ela subir escada até facilita para a gente vamos ver não acho que ela vai até acho que ela vai até a porta tomara que ela saia se ela sair de novo fica mais fácil vamos ver opa saiu saiu só que eu acho que ela vai voltar já já hein então temos que ser um pouco rápido acho que ela viu a gente viu 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 e 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 poderia até ter entrado já lá no porão pelo lugar que a gente vai né só que eu acabei esquecendo vamos ver vamos ver vamos ver acho que agora ela vai subir escada deixa eu ver foi lá ah tá olha passando ali em frente ao ao porão né porta do porão e é justamente ali que a gente vai ter que entrar deixa eu ver se eu consigo entrar sem ela ver a gente opa acho que ela vai para a cozinha ela foi para a cozinha beleza vamos pegar aqui né acho que temos que pegar a gente vai pegar a vassoura aqui né vassoura aqui vamos voltando rapaz acho que ela vai ver eu hein ah não não deu tempo para sair beleza agora a gente vai sair para fora de novo para a gente pegar essa vassoura aqui e colocar ali na escorando a campainha né beleza então aqui agora o que a gente vai fazer agora a gente vai pegar aqui ó a chave né e vamos abrir aqui a porta do tratorzinho aqui bom aparentemente é para dar certo é isso que a gente tem que fazer tá vamos ver aqui se ela vai vir em direção a porta agora vamos ver tá tá vindo eu acho que tá vamos ver tá bem vindo beleza é isso o que vai acontecer agora hein o que será que vai acontecer hein as crianças pegaram a máquina lá ó aí já tocaram a campainha né com a vassoura e jogaram a neve nela essas crianças são arteiras hein então sejam vingativos pessoal isso só no jogo hein a vingança nunca é plena mata a alma e a venena como diz o senhor madruga tá então não sejam vingativos e é isso aí então pessoal se você gostou deixe seu gostei tá esse foi o gameplay de agora espero que tenha gostado aí tá e é isso aí vamos ficando por aqui até o próximo vídeo beijo do Neyvon tchau